O segredo da felicidade Não é fácil de aprender A verdade sobre a vida Não é fácil perceber Mas existe um caminho Que vai te fazer feliz Esse caminho é Jesus Que sempre esteve aqui O segredo da felicidade Não é fácil de aprender A verdade sobre a vida Não é fácil perceber Mas existe um caminho Que vai te fazer feliz Esse caminho é Jesus Que sempre esteve aqui Porque você só se vê E não faz uma caridade Porque você só se vê E não espalha o amor Porque você só se vê E não espalha o carinho Porque você só se vê E não compartilha o seu amor Mas não se preocupe Pois vai ficar tudo bem Não importa o que passou Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Tudo bem Vai ficar tudo bem Tudo bem Meu amor Eu acho que você só se vê E não sei o amor Eu acho que você só se vê E não sei o amor Eu acho que você só se vê Eu acho que você já se vê E não sei o amor Дemiam Eu acho E aí